O avião fazia um barulho tão grande lá dentro que você tinha que botar algodão nos ouvidos e a conversa era impossível entre duas pessoas do avião. E, curiosamente, ele fazia o voo a 50 metros de altura. Mas, no caso de Porto Alegre para Pelotas, ele voava em cima da Lagoa dos Papos. Então, ele não passava por cima de ninguém. Ele não passava por nenhum aglomerado humano, nenhuma cidade, etc. Aqui tem uma foto de uma pintura de um dos primeiros aviões da Varig e como era a estação...